Durante entrevista ao programa Agora, a candidata ao governo do Amazonas pelo PDT, Carol Braz, destacou as propostas para a área da saúde mental como uma das principais bandeiras do projeto de governo. Nós vamos fortalecer dentro dos hospitais existentes essas estruturas para receberem esses pacientes que muitas vezes não podem ficar em casa. Depois da TV Norte, a candidata seguiu para a rádio Mais Brasil News Manaus. Durante a entrevista, Braz falou sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho através de cargos comissionados no governo do Amazonas. Nós firmamos esse compromisso de trazer a juventude com novas ideias, a juventude que hoje se prepara para ingressar nesse mercado de trabalho e que não tinha oportunidades.